Assim, óbvio, a gente tem que estudar equipamento, a gente tem que estudar fotografia, a gente tem que estudar edição. A gente tem que estudar a arte da parada. Isso a gente tem que fazer. Porque, enfim, o que a gente faz é arte. No fim das contas, o que a gente faz é arte. Então, quanto melhor artisticamente a gente tiver, mais legal, né? Tanto pra gente, quanto pro cliente. Quando a gente... O cliente, obviamente, cada vez mais ele quer uma qualidade, né? Estava falando do in-off do curso lá, que o cara fez em 8K. Tipo, ele estava usando isso como argumento de venda. O meu curso foi filmado em 8K. Ah, é cinematográfico. Então, os clientes, eles querem isso, né? Sim, eles querem a história. Não, mas é animal, cara. É que ele cria todo um contexto explicando o porquê disso. Por isso que eu digo que é importante isso. A parada da arte é importante. Mas, mano, é uma verdade difícil de aceitar. Mas, muito mais importante do que a arte, é o seu profissionalismo. A empresa, ela vai contratar um cara que é profissional, mas que não é tão bom artista. Ela vai contratar aquele cara. Um cara que cumpre prazo, um cara que sabe trocar ideia, que sabe falar que tem um perfil, que tem um tato, um cara que sabe negociar, um cara que entrega as paradas no prazo. Enfim. Você falou prazo duas vezes, é pra reforçar o negócio do prazo. É, porque uma das maiores feridas do cliente é prazo. Esse é o cara que a gente olha e fala, puta, ele nem é tão bom. Por que ele tá cheio de trânsito? Exatamente. Nossa, eu faria melhor. Por que que ele tá... Eu faço uns B-roll com slow motion aqui. Eu coloco... Nossa, ele nem filme em 8K. Ele nem filme em 8K. Eu faço com o filme desfocado. Aí você vai ver, cara, você tá acordando 6 horas da manhã todo dia pra responder seus clientes, pra ler e-mails, caramba. Sacou? O cliente, ele dá mais valor ao profissionalismo do que à arte. Quando você consegue fazer as duas coisas com perfeição, as duas coisas com maestria, pô, é o cenário perfeito. É o melhor dos mundos, né? Agora, as pessoas focam muito na arte e é mó triste dizer isso, mano. Porque a arte é da hora. A gente gosta do que a gente faz. A gente ama a arte. Sim. Por isso que a gente estuda tanto a parada. Por isso que a gente fica horas e horas vendo tutorial e por isso que a galera tá ouvindo a gente aqui. Sacou? Porque eles gostam... A gente gosta da arte. A gente gosta de pegar uma câmera com slow motion. A gente gosta de botar a LUT na imagem. A gente gosta dessas coisas. Mas não adianta você ser um excelente artista se você não for um bom profissional. Eu vi outro dia no Facebook um cara postando um negócio do Roberto Carlos, mano. De quantos discos o Roberto Carlos vendeu? O que é o artista mais... O artista mais... Sei lá. Não hypado. É o rei do rock. É o rei da parada, né? Você pode perguntar pra qualquer pessoa. Você pode perguntar pro meu gato. Quem é Roberto Carlos? Ele vai saber. Ele sabe quem é. Então o cara, ele chegou no nível ali. Mas o Erasmo é muito melhor. Eu vou mais longe ainda. E o Erasmo acho que nem entra nessa comparação. Eu vou na comparação com o Tim Maia, por exemplo. O Tim Maia é um cantor infinitamente melhor do que o Roberto Carlos. Se você for falar artisticamente. É, até engraçado. É, se a gente for pegar nessa parada de arte, é surreal a diferença, né? A Nath fala que o verdadeiro rei do rock brasileiro é a Rita Lee. Porque ela era foda. Ela era a roqueira de, tipo, fazer loucura, droga. Raiz, né? Ela fala que a Abby tirou ela uma vez da sarjeta. Encontrou ela na sarjeta sem dinheiro. Levou pra casa dela. Ela é rock. E tá viva até hoje. Você olha pra ela e fala, essa é uma pessoa do rock. Entendeu? Mas aí você para pra pensar. Quem que era o mais profissional? Que era certinho. É, o legalzão, o artista. Faz as musiquinhas que as tiazinhas gostam. É, mas tem questão também de contatos, né? Vai em qualquer programa de TV. Claro que assim. Não, mas assim. Eu tô dando esse exemplo das comparações. Eu tô extrapolando aqui, né? Porque eu acredito que o Tim Maia fosse um bom profissional. Também. Mas será que ele era um profissional exemplar? Tá ligado? Será que ele era o cara que ia dar uma coletiva de imprensa e ele tava lá meia hora antes? Não, e principalmente... Ou será que ele chegava atrasado? E principalmente se você for olhar na época dos caras, né? Que era muito mais conservador do que hoje em dia. Sim. Pô, você imagina. E tem o lance também do dilema do artista, que é a arte é a sua expressão do seu sentimento, né? Então, quando você expressa o sentimento de uma forma artística, você tá colocando um pouco de você ali. Só que aí a gente mistura isso com o pedido do cliente e a gente se frustra. Porque, por exemplo, dá pra misturar, óbvio. A gente é um artesanato o nosso trampo. Desde a edição até fazer um clipe e tudo mais. Mas tem aquele cliente que fala assim, Phil, faz o clipe que você quiser. Tem até uma série boa do Seagull Ross, uma banda, acho que é islandesa, se eu não me engano, que eles deram uma grana pra dez diretores e falaram assim, cada um pega uma música, faz o clipe que você quiser. Não tem alteração e só coisas malucas. Não tem alteração. Só que lindas e malucas. Que sonho, que sonho, mano. Então, quando é isso, você tá colocando essa arte. Quando alguém vai lá e compra o quadro do Romero Brito, tá comprando a arte dele, a expressão dele. Sim. Quando a gente faz um trampo que o cliente brifou, tem a nossa mão, tem a nossa arte e tudo mais, mas não é a nossa expressão do sentimento. E aí isso nos frustra bastante. Eu sofri muito de, nossa, eu quero essa cor, essa imagem. O cliente, não, eu não gostei, quero outra coisa. E aí cabe a gente ter esse gerenciamento de expectativa também, de saber que a gente tá fazendo algo artístico, mas a nossa arte não é aquilo. E aí entra um outro erro nosso, que é não ter trabalho paralelo. Não é ter nossos projetos pessoais. Sim. Que ali você descarrega. Eu quero fazer um filme, um vídeo de uma hora de slow motion. E dane-se, ninguém vai ter um view, mas dane-se. Eu quis, eu fiz, eu coloquei minha alma ali. Zack Snyder fez isso aí. Eita. Fez um filme de patróleo de slow motion. Ó o disclaimer. Então, isso é um negócio que pode ajudar quem tá nesse momento agora com essa frustração de tipo, putz, eu sou artista, mas o cliente não quer que eu seja artista. Mano, faz o seu projetinho, cara. Ó. Tchau.